Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa dica de direito administrativo para você que está se preparando para o concurso da Polícia Penal de Goiás. Meu nome é Mayara, sou professora de Direito Administrativo aqui do Vale Concurso e também policial penal no estado de Minas Gerais. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva e também ative o sino de notificações, tá? Nós temos conteúdos diariamente aí para quem está se preparando, né? Para quem está buscando a aprovação em um concurso público. Se você já está estudando, né? Que bom! Isso é ótimo! Você não esperou a publicação do edital. Nós sabemos que não temos o edital publicado ainda, mas temos notícias que será publicado em breve, né? Então, se você ainda não começou a estudar, eu sugiro que faça o quanto antes, tá? Nós vamos nos basear aqui, né? Nós separamos alguns temas com base no último edital que teve aí para a Polícia Penal de Goiás, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar com organização administrativa. Esse tema normalmente sempre está presente em edital de Direito Administrativo. Então, a gente separou que temas que são frequentes em cobranças aí de concurso público, tá? Então, a gente vai falar da administração pública direta e da administração pública indireta. Se você nunca estudou o Direito Administrativo, fique tranquilo que a gente vai tentar abarcar aqui, né, os detalhes para que você saiba diferenciar, né, essas duas formas aí de administração pública que são muito cobradas em provas, tá? Olha só! Bom, a administração direta, ela é composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Ou seja, os entes administrativos é que irão compor a administração pública direta, tá? E essa é uma forma centralizada da administração pública funcionar, tá? Então, os entes, né, federativos, eles formam aí a chamada administração pública direta. E essa é a sua forma centralizada. Por outro lado, nós temos a administração pública indireta, que é formada pelas autarquias Empresa Pública Sociedade de Economia Mista E as Fundações Públicas E essa é uma forma descentralizada da administração pública funcionar. Olha só! Nós chamamos, tá? Enquanto aqui, né, a administração direta, ela é composta pelos entes federativos, na administração pública, nós temos as entidades administrativas, tá? Então, autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista, fundação pública, é uma forma de descentralização da administração pública. Então, para que o seu exercício, né, se dê de forma descentralizada, ela cria entidades, tá? Então, a descentralização tem a ver com a criação de entidades. E nós não podemos confundir descentralização com a desconcentração, tá? Porque a desconcentração, as bancas gostam muito de cobrar essa diferença. A desconcentração, ela está ligada à criação de órgãos, tá? Cria órgãos públicos. Então, na descentralização, né, aqui, ó, o E aqui, né, de descentralização, nós temos a criação de entidades e na desconcentração, o OL de com, nós temos a criação de órgãos, tá? Criação de órgãos públicos, tá? Então, essa diferença, ela parece boba, mas cai muito em prova. Se você pegar questões aí para resolver, né, sobre o tema organização administrativa, você vai ver o quanto as bancas, elas gostam de fazer jogo de palavras, né, com descentralização e desconcentração. Então, agora você sabe que a descentralização, ela está ligada à administração pública indireta, em que serão criadas entidades e a desconcentração, ela está ligada à criação de órgãos públicos, tá? Então, vamos ver aqui quais são, né, as características aí das autarquias, das empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública, tá? Para começar, a gente vai ter que olhar a Constituição Federal no seu artigo 37, no inciso 19, que diz o seguinte, ó, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, aqui, ó, a base, né, constitucional da administração pública indireta está no artigo 37, no inciso 19 da Constituição Federal, tá? Então, o que que o artigo, o que que o artigo 37, inciso 19 nos fala? Que somente por lei específica será criada autarquia e autorizada a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, sendo que a lei complementar, ela irá, né, definir as áreas de atuação da fundação pública. Então, vamos sistematizar isso aqui, ó. Começando pelas autarquias. A autarquia, ela é criada por lei, tá? Ela é criada por lei. E qual é o objetivo, né, da criação de uma autarquia? Ela é criada para exercer, né, atividades típicas de Estado. E aí nós temos alguns exemplos, né, que são mais conhecidos e alguns desses são até cobrados em prova de autarquias mais conhecidas, o INSS, tá? É uma autarquia aí que costuma cair em prova, o Banco Central. Então, a autarquia, ela tem, ela é criada por lei, ela exerce atividades típicas, atividades próprias de Estado. E temos como exemplo a INSS, né, que vai tratar aí da Seguridade Social e o Banco Central aí ligado, né, às questões econômicas. A autarquia, ela tem personalidade jurídica, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Então, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. E dentro da administração pública indireta, tirando o caso da fundação, né, que é um caso um pouco peculiar, nós vamos falar, ela é a única pessoa, né, a única entidade que tem personalidade jurídica de direito público, tá? Então, ela é pessoa jurídica de direito público. O patrimônio da autarquia, ele é público, integralmente público, tá? Patrimônio integralmente público. Agora, é importante o seguinte, a autarquia, ela é criada por lei. As demais entidades, né, empresa pública, sociedade, economia, missa e fundação, são autorizadas por lei. E essa diferença, embora seja sutil e possa passar despercebida, ela é muito cobrada em prova. Então, se falasse, a questão disser que a empresa pública, ela é criada por lei, está errada. A lei autoriza a sua criação. Enquanto a lei cria a autarquia, ela autoriza a criação da empresa pública, da sociedade, economia mista e da fundação. Então, ó, passando aqui, nós vimos, né, autarquia criada por lei, exerce atividades próprias de Estado, pessoa jurídica de direito público, patrimônio integralmente público, exemplo, INSS e Banco Central. Vamos falar da empresa pública. A empresa pública, embora tenha o nome aqui, né, pública, ela é pessoa jurídica de direito privado. Esse nome aqui, pública, né, tem a ver com o patrimônio, tá? E não com a personalidade jurídica. Então, a empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é autorizada por lei. E onde está isso? No artigo 37, Ciso 19, né? Então, a empresa pública, ela é autorizada autorizada por lei. A sua criação é autorizada por lei. O seu patrimônio, ele é, né, integralmente público, tá? Então, o patrimônio é, integralmente, público. A empresa pública, ela pode ter qualquer forma societária, tá? Porque quando a gente vai ver aqui uma diferença entre a empresa pública e a sociedade economia mista, a sociedade economia mista, ela só pode ter forma de sociedade anônima. A única forma societária permitida para a sociedade economia mista é de sociedade anônima. A empresa pública, não. Ela pode ter qualquer forma, pode ter qualquer forma societária. Nós temos como exemplos, né, de empresas públicas que são aí conhecidas. Caixa econômica. Caixa econômica. Correios. São empresas públicas, tá? A sociedade economia mista, eu vou colocar aqui na frente da empresa pública, para a gente conseguir ver, né, de forma clara as diferenças. Sociedade de economia mista. A sociedade economia mista, ela também é pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, ela também, né, tem personalidade jurídica de direito privado. Ela também é autorizada, tá? Criação autorizada. Por lei. O patrimônio, gente, da sociedade economia mista, ele não é integralmente público, como ocorre, né, na autarquia, como ocorre na empresa pública. Na sociedade economia mista, o patrimônio, ele é majoritariamente público. E o que que isso significa? Olha só, patrimônio majoritariamente público. Significa que o maior número de ações com direito a voto, ele vai, né, pertencer obrigatoriamente ao poder público. Mas, nós podemos ter ações adquiridas por particulares. Então, o exemplo aqui, né, de sociedade economia mista que a gente tem, e vai ficar muito claro isso para você, Banco do Brasil, Petrobras. A gente consegue, né, adquirir o quê? Ações do Banco do Brasil e da Petrobras no mercado financeiro, tá? Então, é isso que quer dizer. O patrimônio, ele é majoritariamente público. Por quê? As ações, né, o maior número de ações votantes está nas mãos do poder público. Mas, nós temos ações investidores também particulares, tá? E aí, o exemplo, né, Banco do Brasil e a Petrobras. Enquanto a empresa pública, ela pode adquirir qualquer forma societária, a sociedade economia mista somente poderá ter forma de sociedade anônima. Então, a forma societária aqui é necessariamente de uma SA, tá? Então, nós temos Petrobras, o nome da Petrobras, Petrobras SA. Esse SA, né, significa aí sociedade anônima, ok? E, por fim, nós temos as fundações. A fundação, ela tem uma particularidade, eu mencionei para vocês, né? Ela poderá ser, né, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Vai depender do que a lei, que autorizar a sua criação, dispuser a respeito disso. Então, ela é autorizada por lei. E aí, pode ser? Pode ter natureza jurídica. De direito público ou privado. Vai depender do que a lei, né, que autorizou a sua criação dispuser a respeito disso. E há uma outra observação, né, isso consta na Constituição, que uma lei complementar, no caso ali da fundação, vai definir, tá, as áreas de sua atuação. Então, aqui, ó, nós temos uma lei complementar definindo as áreas de sua atuação. Um exemplo, né, de fundação que nós temos aí conhecida, né, IBGE, a FUNAI, tá? São exemplos aí de fundação. Então, essas aqui são as entidades que compõem a administração pública indireta. Tá? Então, olha só, a empresa pública, embora, né, tenha o público no nome, quer dizer, né, em relação ao patrimônio e não a sua natureza jurídica. É, a empresa pública e a sociedade de economia mista farão, né, concursos aí, né, concursos públicos para a investidura, né, de servidores, tá, nos cargos disponíveis. Só que, diferente do que ocorre, por exemplo, na autarquia, em que, né, o... no NSS, os cargos são preenchidos, né, eles são estatutários, são servidores públicos. No caso da empresa pública e da sociedade de economia mista, nós teremos os chamados empregados públicos, tá? Então, aqui, ó, nós temos, né, os chamados empregados... ...públicos. Então, quem trabalha na Petrobras, quem trabalha na Caixa Econômica, né, nos Correios ou no Banco do Brasil, por exemplo, não são servidores públicos, embora eles tenham que, por exigência da Constituição Federal, ser submetidos à aprovação em concurso, até porque nós temos o princípio da isonomia, né, da impessoalidade, eles não são servidores. Logo, né, as consequências disso são o quê? Que os empregados públicos, eles não adquirem estabilidade. Você aí, né, tá buscando aprovação aí no cargo da polícia penal, buscando ser um policial penal no estado de Goiás, você irá ocupar um cargo público e após, né, três anos ali de efetivo exercício, você vai ser avaliado por uma comissão especial de desempenho e que, se, né, caso aprovado, irá adquirir a estabilidade. O que significa essa estabilidade? Significa que o servidor estável, né, ele somente perderá o cargo por processo administrativo disciplinar, desde que haja o contraditório e ampla defesa, por decisão judicial, né, também garantido aí o contraditório e ampla defesa e a não aprovação na avaliação periódica de desempenho. O servidor, o empregado público, ele está submetido não ao regime estatutário, mas sim ao regime seletista. Então, ele é seletista. As normas que irão reger ali o exercício de suas funções é a CLT, a mesma legislação aplicada aí no âmbito privado. Então, não adquirem estabilidade e logo poderão, né, sofrer dispensa, obviamente, desde que, né, motivada, tá? Então, essa é a principal diferença aí entre os empregados públicos e os servidores públicos, tá? Então, ó, recapitulando aqui, a administração pública direta, ela é exercida, né, ela é composta pelos entes federativos, quais sejam União, Estado, Distrito Federal e os municípios. A administração pública indireta é composta pelas entidades, autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista e fundação pública. A subordinação entre a administração pública direta e indireta, a administração pública direta, ela é superior à administração pública indireta? Ela, a indireta seria subordinada à administração pública indireta ou não? Ou elas possuem, ali, ocupam o mesmo patamar? Pessoal, não há, tá? Não existe subordinação subordinação entre a administração pública direta e a indireta. Não tem subordinação, tá? O que ocorre, né, entre a administração pública direta e a indireta é o que nós chamamos de vinculação, tá? Vinculação, controle finalístico, isso pode aparecer, tá, na sua prova, controle finalístico e tutela administrativa, tudo a mesma coisa aqui, tá? Pode aparecer na prova com um desses três nomes. O que significa isso? Não tem subordinação entre a administração pública direta e a indireta. Só que a administração pública direta, ela faz, né, esse controle finalístico ali de ver se a entidade que compõe a administração pública indireta está cumprindo a finalidade para a qual ela foi criada. Então, por exemplo, o Ministério da Economia, né, que está ligado ali à União, logo compõe a administração pública direta, ele vai ver, né, verificar se o Banco Central, que é uma autarquia da administração pública indireta, está cumprindo, né, as finalidades que ensejaram a sua criação. Então, não tem subordinação entre o Ministério da Economia e o Banco Central. O que tem é mera o quê? É controle finalístico, tá? Uma vinculação e não subordinação, beleza? Então, pessoal, assim, nós encerramos, né, esse assunto organização administrativa, né, falamos brevemente aí sobre a composição da administração pública direta e da administração pública indireta. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like para a gente, nós teremos, né, muito mais dicas para você aí que está se preparando para a Polícia Penal de Goiás. Se inscreva no canal, deixe o seu like, no vídeo. Até a próxima dica!